Oi, seguimores da Miss. Boa tarde. Eu estou ótima, como podem ver. Eu estou bem, graças a Deus. Agradeço imensamente o apoio também por vocês terem aderido ao meu convite de escolher o tema do meu próximo vídeo. O número 5, que é como manter uma relação à distância, foi o mais votado. Então, estou aqui cumprindo a promessa. E eu quero te dizer que, sim, é possível manter uma relação à distância, seja por conhecimento, seja uma relação começada nas redes sociais, ou uma relação em que eu estava com a pessoa amada e depois, por motivos de trabalho, por motivos de estudo, por alguma razão, a pessoa tem que estar distante de mim. Então, saiba que para manter uma relação à distância, devemos levar em consideração o teu passado. Como é que você lida com ciúmes? Como é que você lidava com ciúmes? Como é que você lidava com confiança? Como é que você lidava com solidão? Como é que você lidava com expectativas quando você estava com essa pessoa? Se ainda é uma relação que você está começando nas redes sociais, ou você está começando, ou você começou numa viagem, pode ser numa tabanca, e a pessoa depois teve que viajar, ou você teve que voltar para, sei lá, uma outra província, um outro lugar, um outro bairro, você tem que se questionar como é que você lida com essas coisas, porque vai ser muito importante a resposta, e é isso que vai dirigir todo o teu comportamento durante esse processo de relação distante. E você tem que ser sincero consigo mesmo ao responder a pergunta, será que eu consigo mesmo lidar com essa relação à distância? Tá bom? Porque não adianta falar, ok, vamos ficar distante por algum motivo, e eu começar a pensar, ah, será que a pessoa ainda me ama? Porque acontece, será que essa pessoa ainda me ama? Será que ainda essa pessoa está empenhada nessa relação quanto eu? Será que não está me traindo? E aí vem um monte de blá, 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 que não querem, um monte de perguntas que não querem se calar na nossa cabeça. É normal que isso aconteça, mas dá para gerenciar essas questões, esses pensamentos, para que a relação seja saudável. Então, a primeira dica que eu tenho para te dar nesse respeito, é que você desenvolva a tua autoconfiança. O que é isso, miss? Ser autoconfiante. Eu sou do tipo que digo sempre, quando você se relaciona com uma pessoa, você tem que saber marcar a pessoa, seja amizade, seja relacionamento amoroso, você tem que ter a marca registrada, você tem que ser aquela pessoa na vida dele, que quando lhe é tirado, ele vai buscar por essa pessoa. Você tem que marcar essa pessoa, seja... Tens que ter o teu jeito de beijar, tens que ter o teu jeito de agir na cama, tens que ter o teu jeito de conversar com a pessoa. Tem que ter um nome fofo que só você lhe chama. Tem todos esses mimos para enfeitar a relação, que contam muito quando a pessoa está distante. E você pode jogar com isso. Então, não adianta falar, não, o facto dela estar distante, é mais provável que me traia, ou é mais provável que encontre uma pessoa, e que depois se interesse por pessoa. Eu vou te dizer uma coisa. É a mesma possibilidade que você, ou que a pessoa tem de encontrar uma pessoa por quem se interessar, estando bem ao lado da tua casa, ou estando num outro bairro, ou num outro país. A possibilidade é a mesma. Mas uma coisa é que faz a diferença. Sabes o quê? É o lugar que você ocupa no coração dessa pessoa. Sabes, nós sentamos num banco, num assento, só quando essa cadeira estiver vazia. Estando aqui ao meu lado, ou estando em Portugal, essa cadeira, enquanto continuar ocupada por mim, ninguém senta. Mas, se essa cadeira estiver ao meu lado, em Portugal, e mesmo assim for ocupada por alguém, significa que essa cadeira nunca foi minha, mas ninguém me contou. Então, essa é a primeira dica. Desenvolva a tua autoconfiança. A segunda dica é a comunicação. Comuniquem-se sempre e tenham objetivos, objetos em comum. Por que isso é importante? Sabes, na comunicação, nós reafirmamos nosso sentimento, nossas emoções, o que sentimos por essa pessoa. Então, quando teu parceiro ou tua parceira vai estar longe, por algum motivo, vocês precisam incluir na vossa rotina um momento, uma hora exata, que é só para vocês dois. Que pode variar tendo em conta as atividades, o fuso horário, a economia, os meios econômicos de cada um. Mas vocês precisam ter isso na vossa rotina, e vai ser uma coisa assim, tão persistente, que no dia em que vocês não conseguirem se ver nesse horário, vão sentir a falta, vão sentir que algo está faltando. Esse momento vai aumentar a vossa cumplicidade. Nesse momento, vamos falar do nosso dia a dia, como é que foi o teu dia, ou mesmo pode ser no começo do dia, para começar o dia, desejando aquela força positiva, aquela energia positiva um para o outro, aquela vontade, aquela motivação de ter um dia ótimo, de fazer face aos desafios, à correria da vida. Então, vocês podem começar o vosso dia com isso, ou terminar o dia falando de como foi o dia. E também, durante, no meio da correria, vocês podem trocar aquelas mensagens, estou pensando em você. A pessoa tem que estar presente, mesmo estando distante, tem que estar presente na nossa rotina. Isso é importante. E também, uma coisa que é importante, a não fazer, essa questão de querer, estar lá, fugindo de redes sociais, para depois, na hora H, na hora de sentarmos para falar, de como foi para alimentar a nossa relação, e nós começarmos a desenterar cadáveres, ou agir que nem policiais. Vamos começar o interrogatório. A moça ali, que estava comentando o teu Facebook, que comentou a tua foto, ela queria o quê? Ou, ah, eu vi aquele teu ex, não sei, não. Esse momento é só para nós dois. Terceiros, que se definem. Tá bom? Então, comuniquem sempre. Podem ter um programa, de leitura de livros, sobre relacionamentos, sobre casamentos, e estão a pensar nisso. podem ter, criam qualquer programa, qualquer coisa, para ter algo do que falar, durante aquele momento. Ok? E a outra coisa que eu falei, além de comunicação, é terem projetos. E nesse ter projetos, eu venho já lembrar, com o meu vídeo, não é para aquelas sentinelas voluntárias, que estão ali sentadas, sem acordo. Porque quando a pessoa vai, nós vamos sentar e falar, pai, o nosso futuro fica como? A relação é como? Sim, eu espero ou não espero? Sabendo também que esperar, não significa você, me deixar na porta, voltar, depois de 50 anos, me encontrar na porta. Eu vou vivendo a vida. Porque isso, a vida não vai me retribuir. Mas, eu sei que eu estou comprometido contigo, e eu não vou trazer, ninguém na cadeira, em que você já está sentado. Ok? Mas, é importante que seja, falado, seja exprimido, que estejamos de acordo, que estamos comprometidos, e que temos um projeto, de mais tarde, de fundar algo, sei lá. E, também, vamos definir, que no dia em que você encontrar alguém melhor, você me liberta, vou me livrer. D'accord? Que é a livraison, gratuit. Tu me dis, chérie, c'est bom, te poupar. J'ai calado lhe arramenta. Tu vai? Se eu se sinto, que eu sinto. Então, é isso. Vocês, vão fazer um acordo, vocês vão ter um projeto, em que vão trabalhar, pode ser um projeto, de trabalho, pode ser um projeto, de escola, pode ser mesmo, se estão a pensar em casar, um projeto de casamento, vocês vão já, estudando, vocês vão, pesquisando, vocês vão, falando, porque, projetos são sonhos. E, quando um casal sonha junto, aquilo lhes mantém de pé, aquilo lhes mantém firme, aquilo lhes mantém unidos, acontece o que acontecer, pouco importa a distância que exista entre eles. Então, é isso. Eu vou limitar, porque não quero fazer um vídeo longo, eu vou fazer essa parte, e depois, dentro da semana, ainda vou trazer uma outra parte, onde vou falar de outras dicas. Tá bom? Se você gostou do que eu falei, sobre o relacionamento à distância, vai já aplicando. Quando for falar com o teu parceiro, estabeleça uma rotina, estabeleça um tema para discutir, vão falando de coisas boas, de momentos bons que tiveram junto, e também do que está acontecendo na vida de cada um, à mesma distância. Não use esse momento para briga, não use esse momento para arranjar problema, não, pedir contas, não use isso para curtir o momento. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, clique ali no gosto da minha página, que é para também poder me acompanhar, ative o sininho, a notificação, assim, quando eu postar um novo vídeo, você vai ver. Tá bom? Eu espero que tenhas gostado, e eu te digo, goodbye, até o próximo vídeo.